O Inácio, o primeiro que vai bater, já tá chegando, veja aí o goleiro do São Paulo, os dois times ali no meio do campo, o lateral do São Paulo, o Inácio, tá com a bola pra fazer a primeira cobrança. É ele contra o Hudson. Vamos acompanhar então, decisão da vaga nos pênaltis aqui em Barueri. Vai dar São Paulo, vai dar tabuão contra o Figueirense. Tá autorizado ali o Inácio. Ele é canhoto, foi pra bola, bateu e bateu bem. É gol do São Paulo. Ele bateu forte, bateu no alto, né Ivan? Aí não tem jeito. Mas escorregou, acabou escorregando, deu muita sorte. Ele bate bem, mas escorrega exatamente na hora que bate. Ó, e depois ele deu uma olhadinha pra trás ali, né? Aonde ele escorregou. Aí o goleiro do São Paulo. Normalmente o jogador escorrega e perde, né? Já essa bola sai. Tá chegando pra bater o Felipe. 1 a 0 São Paulo. Decisão da vaga ali nos tiros livres. Direto da marca do pênalti. Atacante Felipe, camisa 9, ele é destro. Aí o Lucas Perry, como cresceu ali embaixo o goleiro do São Paulo. Vai pra bola. Felipe na bola, pé direito, bate, coloca lá dentro e faz bem. E bateu muito bem, né? 1 a 1. Duas boas cobranças também. Felipe bate no alto. No alto ali naquele canto é muito difícil pro goleiro. Você tá conferindo aí como é que foi a batida do Felipe pra fazer o primeiro gol na primeira série, né? Aí o goleiro do Taboão. João Anderson vai pra bola. Segunda cobrança do São Paulo. Tá aí o João Anderson. Quem ganhar a vaga vai pegar o Figueirense na terceira fase da Copa São Paulo. Vamos ver o João Anderson. Canhoto. Já tá autorizado. Se arrumou mais um pouco ali. O João Anderson foi pra bola. Bateu e colocou lá dentro. Três cobranças perfeitas, hein, Ivan? Três cobranças perfeitas. E ali, Jota, nem com três goleiros, viu? Onde entrou essa bola ali, nem três goleiros conseguem tirar. São Paulo 100%. Chutou dois. Converteu os dois. E agora vai o zagueiro William. Recebeu um abraço ali do goleiro Hudson. Ele tava no banco, né? Não começou jogando, não. Entrou no lugar do Eric. Tá aí o William. É a segunda cobrança da equipe de Taboão da Serra. É destro. Vai pra bola o William. Bate pra fora. Chutou pelo alto. Mandou a bola longe. Vibra ali o goleiro do São Paulo. Tentou bater no alto como os outros três, né? Mas tirou demais. Acabou batendo um pouquinho embaixo demais da bola. Mandou por cima. Deixa o São Paulo em vantagem. Olha só como comemorou, como vibrou, né? O Lucas Perri. E agora é mais um zagueiro que vai bater. Agora é o zagueiro do São Paulo, o Cal. Terceira cobrança do São Paulo. Tá dois a um para o São Paulo. Vai bater o Cal. Tá valendo classificação pra terceira fase da Copa São Paulo. É o Cal. Pé direito na bola. Foi, bateu e bateu muito bem. No cantinho. Lá embaixo, no cantinho, pra fazer três a um para o São Paulo. É, bateu bem no canto, né? A bola rasteira ali também é difícil pro goleiro chegar. Pro goleiro facilita muito quando é cobrança meia altura, né? Já tá no canto, meia altura, é tudo que o goleiro quer. Mas rasteirinha ou lá ali naquela, no ângulo mesmo ali, fica muito complicado. Mas é difícil acertar e bater bem ali. E agora é o Caeté. Figueirense tá acompanhando atentamente aqui essa decisão. O Figueirense está classificado pra terceira fase. Pega o classificado daqui. Terceira cobrança do Taboão. Aí o Lucas Perri. Vai bater o Caeté. Ele é canhoto. Foi pra bola, bateu, rolou a bola pra dentro do gol, hein? Que frieza, hein? Ó! Pra mim, até agora, a melhor cobrança. Pelo menos a mais arriscada, né? Tem que ter muita confiança. Bateu bem demais. Que moral do Caeté, hein? Ó! Comemorou com a torcida de Taboão da Serra ali atrás do gol. Três para o São Paulo, dois para o Taboão. São Paulo até aqui, cem por cento de aproveitamento. Bateu três, converteu três. E agora é o David Neres. Mais um canhoto aí pra bater pênalti. É a quarta cobrança do São Paulo. David Neres. Vai pra bola o David Neres. Espetacular a cobrança agora do camisa onze do São Paulo. Perfeito. Olha aí, ó. É muito parecida com a do João Anderson, né? Colocou exatamente ali onde o João Anderson bateu a segunda cobrança. Cobrança. Bom, e agora cresce a expectativa, porque o Taboão não pode errar agora, né? Não pode errar. É a quarta cobrança. Quatro a dois para o São Paulo. Cresce a expectativa pela classificação do São Paulo neste momento. Quem vai bater é o Bruno. Veja aí o Lucas. Vai pra bola, Bruno. Tá valendo classificação pra terceira fase pra pegar o Figueirense. Bruno na bola. O goleiro Lucas pega e tocou nela, hein? Quatro a três. É a cobrança, a pior cobrança até agora. Foi um pouquinho depois do meio do gol ali. Não tão forte. Acabou chegando na bola o Lucas Perri, mas não o suficiente pra colocar pra fora. E agora é o Foguete. É a quinta cobrança do São Paulo. Se ele fizer... Quando eu falei a pior cobrança, só não foi pior que a do William, né? Que colocou pra fora. Tá aí o lateral do São Paulo pra bater. Pode fazer cinco a três e o São Paulo se classificar. Foguete na bola. Pé direito. Gol! O São Paulo está classificado pra terceira fase da Copa São Paulo. Elimida o tabuão da Serra. Dois a dois no tempo regulamentar. E agora, nos pênaltis, cinco a três para o São Paulo. Eliminado o tabuão, classificado o São Paulo pra pegar o Figueirense. Figueirense. E aí Figueirense.